Bem-vindo a mais uma aula pra você que quer dominar o cajón e tocar qualquer estilo como profissional mesmo que você esteja começando hoje aqui comigo, vem comigo então Hoje você vai aprender a reconhecer gêneros latinos como reggaeton E mais, vamos aplicar o que você aprendeu direto na música Bailando O maior sucesso aí nas pistas de dança é Henrique Iglesias, que é um pop latino com reggaeton que nós vamos falar Além do nosso chat, claro, aberto pra perguntas, pra comentários, pra você que já é um detonador e pra você que tá chegando aqui no nosso canal, sejam bem-vindos, bem-vindos todos Eu sou o Eduardo Gema, seu professor e esse é o canal Domine o Carron Vamos juntos, ó Então aí já pega aí o seu carron, já fica sentadinho nele aí Seu caderno, sua caneta pra você anotar tudo e não perder nada E fica aqui comigo até o final, beleza? Enquanto você pega aí, você ajeita aí DJ, sobe o som aí, vamos fazer um bailando aí pra aquecer a parada aí Já não posso mais Já não posso mais Já não posso mais Com esta melodia, tu colo, tu fantasia Com tu filosofia, minha cabeça está vacia Já não posso mais Já não posso mais Já não posso mais Já não posso mais Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, beber contigo Uma noite lua Uma noite lua Aí me salta o voz Eu quero estar contigo, viver contigo Bailar contigo, viver contigo Uma noite lua Com tremenda lua É isso aí Já estamos prontos Podemos começar Você que está aí já no esquema Então você aproveita e inscreva-se agora Aqui no nosso canal do YouTube Para você receber todas as notificações dos vídeos E estar sempre participando aqui do nosso canal Que vem crescendo cada vez mais E eu sempre motivado Com a galera chegando Eu fico motivado a estar aqui com vocês também E quem estiver assistindo depois Ou estiver assistindo agora O vídeo fica gravado Então deixem as perguntas Deixem os comentários E deixem também as sugestões Para os nossos temas Para as nossas músicas aqui Da live Aquela dificuldade que você tem aí Que eu possa te ajudar Tá bom? Que depois eu vou lá e respondo todo mundo Tá? Então ó Vamos participar Eu conto com você Tá bom? Não deixe de participar Beleza? Então vamos nessa Vamos começar Hoje eu vou te mostrar a importância De estudar e reconhecer gêneros musicais Como eu falei lá O reggaeton Que é um ritmo latino Ali de pure to rico E adjacências Que é um ritmo caliente Maravilhoso Que não deixa ninguém ficar parado Quando você estuda outros gêneros musicais E se habitua com ritmos Diferentes daquele que você costuma ouvir Você aumenta o seu repertório musical Mesmo que você não toque o reggaeton Você vai poder aplicar a levada Em outros ritmos latinos Ou até no nosso famoso sertanejo Na nossa famosa pisadinha Que a galera gosta muito Que a galera curte muito Que por exemplo Tem muita pitada de reggaeton Nesses nossos ritmos Que estão estouradaços Aqui no nosso país Então não perca Não dá mole Pega essa dica aí Tá bom? A outra coisa É que é legal Tocar o que gosta Aquele sertanejo Do safadão O louvor De quem toca Na igreja Ou aquele pop Do Lula Santos Ou o samba Enfim Cada um tem uma linha Cada um gosta de um estilo Então a gente ensina de tudo aqui Esse canal é totalmente eclético Mas é o seguinte Por que aprender só uma música? Na live a gente toca uma música Também a gente não tem todo o tempo no mundo Então por que aprender só uma música? Se você pode aprender a tocar o cajon De verdade E tocar qualquer música Que você queira Você imaginava Que o cajon podia fazer Esse som todo Fazer todos esses gêneros Que eu faço aqui Nos nossos encontros Então Ele faz Mas Depende Exclusivamente De você Conseguir tirar O melhor Proveito Dele Tá bom? Mas Gemma Então como é que eu consigo Alcançar isso E tocar de tudo no cajon Na comunidade lá Dos detonadores Que são meus alunos No meu curso Domínio Carrom A gente trabalha tudo isso Eu tenho tudo isso no curso Tiro as dúvidas pessoais De cada um E ajudo A você A evoluir No Carrom Através Do meu método Que é o método Eduardo Zeno Por falar no curso Fica ligado Fica ligado Já já Em breve Nós vamos anunciar O nosso curso Com super desconto Da Black Friday Beleza? Entendeu galera? Pegou? Curtiu? Então Compartilha esse conteúdo De valor Para ajudar Para ajudar A galera E as pessoas Que estão No mundo Do Carrom Querendo Pegar dicas Esperando pegar Aulas Então Vamos ajudar A divulgar O canal Domínio Carrom Que são aqui Exclusivas Daqui da gente Beleza? Então alô galera Do chat Manda um alô Boa noite Sejam bem vindos Boa noite A todos De vocês E vamos Começar Tá? Hoje nós vamos Interpretar A música Bailando Né? Do Henrique Iglesias Como eu falei Cantor e um compositor Espanhol E é o seguinte Galera Puxando essa coisa Da música Né? Porque como ele é espanhol Tem uma curiosidade Muito legal Sobre o Carrom Que você Que não sabe Precisa Saber Tá? O Carrom Ele é É muito Conhecido Na música Flamenca Você conhece A música Flamenca? Que tem sempre A galera lá Fazendo aquele Sapateado lindo Né? Aquelas As moças Com aquelas Com aquelas Saias Vermelhas Grandonas Né? A galera Na palminha Certo? E tem sempre Um Carrom No Flamenco Na música Então O Carrom Ele foi Colocado Na música Flamenca Pelo grande Violonista Já falecido O nosso Querido Paco De Lutia Ele é um Violonista Flamenco Especializado Ali no ritmo Flamenco Muito famoso No mundo Inteiro E ele Introduziu O Carrom Na música Flamenca E quando ele Introduziu Foi um casamento Tão forte Tão grande Que parece Que o Carrom Faz parte Da música Flamenca Entendeu? Porque ele encaixou De uma forma Absurda E depois Dali O Carrom Sempre esteve Presente Na música Flamenca Isso Fez pensar E faz pensar Às vezes Que o Carrom A origem do Carrom É espanhola Porque A música Flamenca É originária É espanhola O Flamenca É da Espanha Então as pessoas Dicam O Carrom É da onde? O Carrom É um instrumento Espanhol Não O Carrom É um instrumento Afroperuano Ele nasceu Na verdade No Peru Então as pessoas Confundem Um pouco isso Porque o Carrom Ficou muito famoso Na música flamenca Então é legal Você saber disso Porque você está ali Tocando Vem gente Depois do show Que instrumento legal Que som maneiro Que instrumento é da onde? Aonde que ele nasceu? Onde que é a origem dele? E você tem Essas informações Todas Para saber certinho Responder E claro Fazer bonito Porque aqui No Domínio Carrom Eu quero que todo mundo Faça bonito Certo? Então fica aí Essa dica Para você Que não sabia Que é uma história Uma curiosidade Do Carrom Muito bacana Então vamos lá Galera Vamos à música Vamos começar Vai rolar Aquele quadro virtual Que é bom demais Tá bom? E eu vou Já Vamos começar Com a nossa música Bailando Eu toquei agora Já fiz o comecinho Já deu um esquenta nela Beleza? Ó A música é tranquila Dá para todo mundo tocar Tá? Vou começar aí Pela parte A Já vamos colocar na tela O nosso quadro virtual A parte A Começa com o grave Aí Já chegou O grave No 1 E no A Do 1 Tá? Depois no 3 E no A Do 3 Tá? As alvas estão aí Ó Nos Eis Olha lá 1 E 2 E 3 E E E Tá bom? Nós vamos fazer alternada Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Lembrando Que a música bailando é quaternária Então o compasso dela é 4x4 Então nós vamos contar 1, 2, 3, 4 Subdividindo né? 1, E, A, 2, E, A, 3, E, A, 4, E, A Beleza? Então vamos começar No 1 Olha Como eu faço sempre aqui Para todo mundo participar Vou começar Sem as gols Que é a maneira mais simples A gente tocar E depois com as gols Tá? Sem as gols Você pode colocar a mão esquerda embaixo E a mão direita Em cima Tá? Então vai ficar 1, E, A 1, E, A 1, E, A 1, E, A 1, E, A, E, 3, E, A 1, E, A, E, 3, E, A Mais devagar um pouquinho 1, E, A, E, 3, E, A 1, E, A, E, 3, E, A E, A, E, 1 E, A, E, 3 E, A, E, 1 Olha, as letrinhas estão ali embaixo Direita, esquerda, direita, esquerda É pra você que vai fazer com as gols, tá? Que eu vou ensinar agora, velho Na nossa segunda etapa Na primeira etapa sem as gols Da maneira mais simples É uma mão no grave e outra na alta Ou você pode também, se você achar melhor Fica à vontade, trocar, inverter Você pode botar a direita embaixo E a esquerda na alta 1, E, A, E, 3 E, A, E, 1 E, A, E, 3 E, A Você repara que as altas só batem no E 1, E, 2, E 1, E, 2 E, 3, E, 4 E, 1, E, 2 E, 3, E, 4 Só nos E's, tá? Pode inverter, ó 1, E, A, E, 3 E, A, E, 1 E, A, E, 3 E, A, E, 1 E, A, E, 3 Tá conseguindo? É um pouquinho mais rápido que isso, tá? Ó, vou fazer agora mais ou menos no tempo da música Mas não é muito rápido também, não Dá pra fazer tranquilo Eu vou inverter Faço com as duas também Você vai treinando aí, ó Coordenação É Inverter Beleza? Agora eu vou fazer com as gols Como eu coloquei lá no quadro virtual Com as gols nós vamos fazer alternado Começando com o grave embaixo na direita Ó 1, E, E Já dá aqui, ó I, E 1, E 1, E, A Aí o A Um grave vai ser com a mão direita E o segundo grave no A Com a mão esquerda Você tem que ter essa troca aqui, ó Faz esse exercício, ó Só tem que acentuar o E, ó Alta Tem que diferenciar as altas das gols, certo? Um, E, A E, 3, E, A E, 4, E, A Sem agosto Bom Sem Invertir Com Beleza? Então fiz a parte A aí Pra quem não faz com as gols A mão esquerda Embaixo Depois a mão direita embaixo E depois com as gols também Então fiz as 3 maneiras aí Você ver qual que você consegue Qual que você fica à vontade Pra fazer certinho Importante fazer certinho, né? Tocar no tempo, no ritmo E da maneira que você sente dificuldade Você vai estudando, melhorando Até você tocar aí Da melhor maneira que eu acho que é Com as gols, né? Tendo essa troca de mãos no grave Vai pra direita, vai pra esquerda Uma hora direita, uma hora esquerda Então isso é importante, tá bom? Então você vai fazendo no seu tempo Tá? De acordo com a sua evolução aí Agora, produção Queria dar uma testadinha aí Nessa parte A Na música Eu acho que você pode colocar aí Pra frente um pouquinho Porque no começo é bem rapidinho Aí você pode colocar ali 1,30 Ou 0,27 Vai pra 0,27, pronto Ó, vamos tocar só a partir aí 0,27 Aí eu vou fazer no meio Da música Eu vou fazer sem as gols Mão direita embaixo Mão esquerda embaixo Depois eu coloco as gols E faço também com as gols E vou falando aqui Tá bom? Pra você acompanhar Tenta fazer junto Vamos nessa Tá bom? É Pessoal É isso aí Tenta fazer junto 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14. Vamos lá na parte A de novo, lá no 027. Viu? Viu que maneiro? É! Vamos lá, a hora de nós vamos para o pessoal. A, A, 3, A, A, C, A. Direito de baixo. Post-node. 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 A, 3, A, C, 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 A. Com tu física e tu química, com tu anatomia, da cerveza e o tequila e tu boca com a minha. Já entrou a parte B na parada aí, né? Vamos para a parte B? Ó, a parte B que tem aquela pitada boa de reggaeton, tá? Já logo de cara, a característica boa para você pegar aí dessa parte B é que os graves são nos números, tá? Então, os graves, eles são, ele é marcado o tempo todo. Um, nas cabeças. Três, quatro, um, dois, três, quatro. Beleza? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, já começa por aí. Já é uma dica muito legal para você acompanhar, tá? Pode fazer também que nem a primeira parte, né? Assim, as gols, tá? E depois também vou fazer colocando as gols. Então, vai ficar um e a dois. Um e a dois. Tem que ter esse saquinho duplo aqui, ó. Pode ser o contrário também? Pode. Um e a dois. Um e a dois. Mão direita embaixo. Posso botar a mão esquerda embaixo. Vê como fica melhor para você aí, ó. Um e a dois. Um e a dois e. 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 Ao contrário. Lembrando que as letrinhas lá embaixo, direita e esquerda, direita e esquerda, são para quem fizer com as gols junto, tá? Porque aí elas são alternadas, tá bom? Nesse caso aqui eu tô fazendo sem as gols, fica diferente, tá? Você vai dar, por exemplo, duas notas ali, no e e no a, com a mesma mão, ó. Então, não é alternada, né? Alternada é quando é direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. Assim não dá certo, tá? Então, vai ficar um e a dois e. Um e a dois e. Ou. Um e a dois e. Três e a quatro e. Um e a dois e. Três e a quatro e. Um e a dois. Beleza? Vamos fazer agora com as gols, tá? Agora sim, entra, elas ficam alternadas. Então, vai ficar, ó. Um e e a. Um e e a. Um e a dois. Um e e. Lembrando, você tem que dar aí a dinâmica, né? Pra diferenciar as gols das altas. Então, vai ficar um e e a. Se eu exagerei, claro, pra você entender. Um e e a. Um e e a. Um e a dois. Um e a dois e. Um e a dois e. Um e a dois e. Mais devagar. Um e a dois e. Um e a dois e. Um e a dois e. Olha o grave Sempre marcando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Então, ó Fiz aí parte B também Que nem a parte A Sem as gols Com a mão esquerda embaixo Depois com a mão direita embaixo Depois com as gols Enchendo bem aí A nossa levada De bailando, tá? Então vamos tocar a parte B agora Junto com a música E depois a gente toca A parte A também junto A parte B também junto É legal que essa música Fica variando sempre A, B A, B A, B A, B Ou seja A própria música Já é um treinamento Já é um exercício Pra gente Treinar O que nós aprendemos aqui Nas nossas levadas Beleza? E aí? Vocês entenderam bem? Como é que tá aí? Tá fácil Tá difícil Tá com dúvida Fala aí no chat Dá um alô aí Que a gente responde É importante demais Vocês participarem Aqui comigo Tá bom? Quanto mais vocês participarem Mais eu fico satisfeito Tá aí realmente Ajudando Orientando vocês aí A melhorarem no carrão Então não tenha vergonha Então não tenha vergonha Não se acanhe E participe aqui Do nosso bate-papo Beleza? E ó No final aqui da live Tá? Você também que tá interessado Você pode ir lá na plataforma DominioCarrão.com.br Que eu não falei Tá? E você pode Se inscrever Num curso Ou Se você quiser também Você pode esperar Mais uma semaninha aí Que vai Entrar a nossa Black Friday Em promoção Tá bom? Só fica ligado Beleza? Produção Então vamos tocar aí Deixa eu abrir uma aguinha rápida Vamos tocar a parte B Agora Deixa eu ver aqui Na minha colinha A gente pode colocar ela Na 109 1 minuto 09 Beleza? Só lembrando aqui 1 1 Beleza? Só lembrando Essa parte B Deixa eu botar aqui Meu fone Pra eu escutar Junto com vocês Solta aí DJ Parte B Ó Lembrando Ó Grave direto Vamos nessa Olha aí 2 3 4 1 1 1 1 1 Foi, mudou pra parte A de novo Vamos de novo, parte B Pode botar de novo Bota ali 1, 0, 9 Aí 1, 2, 3, 3, 4 Beleza Deu pra pegar aí a parte B Show Então agora eu vou voltar Mais pra trás Na música E vamos aqui Eu vou cantando pra você As mudanças Parte A, parte B Parte A, parte B E você muda o comido E toca aí Juntinho Beleza? Faz da maneira que você conseguir Seja da mais simples Seja da mais avançada Mas o importante é você fazer Junto da música Tocar certinho No tempo Tá bom? Encaixadinho Isso é importante Tá? Então vamos nessa E aí Quem não Não pegou aí Que tá meio boiando aí Que eu tô falando Das ghost notes É o que eu falo Eu falo né Com ghost Sem ghost Eu falo das ghost Então tem aí A nossa live Tem o nosso vídeo Que tá aqui no nosso canal Do youtube De halloween Que eu fiz aqui O tema de halloween Foi muito legal E eu mostro lá direitinho As ghost notes Então pra você Que tá boiando Que tá viajando Você já pode Você já pode Ver aí Esse meu vídeo Que tá aí No meu canal Do halloween E claro E você que quer se aprofundar Pra estudar Pra treinar As ghost notes Pra aprender de vez A gente tem Lá no nosso curso Tudo mais completo Beleza? Então vamos nessa Vem comigo Vamos bailar Bailando em inglês A A B A De novo Vai até agora A A A Bate a hena Bate a hena Boa A Bate a hena 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 Vamos lá. Produção do nosso sete, eu errei. É. Tá bom também. 1, B, A, 3, 3, A. 1, B, A, 3, 3, A. B. B. Ek. B. Só não toque. Se não quiser. Beleza! Boa noite! Boa noite! Boa noite, galera! Boa noite! 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 Boa noite!